E muito em breve eu subirei Pra um novo lar, em todo o céu Pra sempre eu estarei, feliz eu me verei Eu creio sim, que Ele virá E muito em breve eu subirei Pra um novo lar, em todo o céu Pra sempre eu estarei, feliz eu me verei Nós viveremos em Ti Em Ti Erro meu louvor Em adoração Em Ti Em Ti Em Ti Minha salvação O meu coração Em Ti Nas mãos do oleiro Me entrego inteiro Pra ser quebrado e refeito Nas mãos do oleiro 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 E Ele enxugará E Ele enxugará dos seus olhos O próprio Jesus Enxugará dos seus olhos toda lágrima E não haverá mais morte Não haverá mais dor Não haverá tristeza Não haverá saudade Não haverá separação Doença Doença Jamais Câncer Depressão Acabou Seremos felizes Eternamente ao lado do nosso Salvador Ao lado do nosso Senhor Do nosso Redentor Porque todas essas coisas Serão passadas Lá no céu Não haverá mais lágrimas E a morte já não mais existirá Lá não haverá Lá não haverá Lá não haverá O pranto e a dor Lá enfim verei A glória De meu Deus Amém! 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 SMB – Bostos Amém. Amém! Amém! Se avisa, a cidade é toda, terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim. Aves cantando, nas roupas fondosas, rejubilando, a vida sem fim. Manhãs bem claras, sem dúvidas escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Há animais lindos, sem sustentadores, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim. Aves cantando, nas roupas fondosas, rejubilando, a vida sem fim. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim. Aves cantando, nas roupas fondosas, rejubilando, a vida sem fim. Aves cantando, nas roupas fondosas, rejubilando, a vida sem fim. Aves cantando, nas roupas fondosas, rejubilando, a vida sem fim. O mundo corre em busca de sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. Aves cantando, nas roupas fondosas, rejubilando, a vida sem fim. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente e vá para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É ele quem promete o mundo novo. Sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira A vida passa e tudo que ela traz Não temos um futuro Pois tem o Deus comigo Pode cair um pouco Estou em paz Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele A glória desta terra é passageira A vida passa e tudo que ela traz Não temos um futuro Mas tem o Deus comigo Pode cair um pouco Ele sumo em paz Na batalha contra o mal Cristo é o grande vencedor Ele é o nosso general Ele é o nosso salvador A glória desta terra é passageira 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 O Senhor me tomou nas suas mãos e me revigorou O Senhor é aquele em quem eu posso confiar todos os dias da minha vida Ele jamais me desamparará Começando com as mulheres Começando com as mulheres Confiei no meu Senhor Conta a glória desta terra é passageira Conta a sua história agora De quando o Senhor me livrou O meu pecado me livrou E a vida em mim surgiu Muitos o verão E temerão Deus criador da terra e céu Bem-aventurado que confia no Senhor A Cristo honra, glória e louvor E os meus pés guiou no bem Um sol em mim nasceu Minha vida em mim nasceu Minha vida há de ser Minha vida há de ser Bem-aventurado que confia no Senhor A Cristo honra, glória e louvor E louvor, muito sofrerá Entenderão, Deus criador na terra e céu Bem-aventurado que confia no Senhor A Cristo honra, glória e louvor Confiei no meu Senhor Confiei no meu Senhor Amém 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 Amém. 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 Amém.